Você sabia que existem sinais em seus olhos que podem indicar que você está com colesterol alto? É verdade, vem comigo que hoje você vai descobrir. Olá, seja muito bem-vinda, eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista e você está aqui no meu, no seu, no nosso canal, o maior canal de oftalmo do Brasil. Se você ainda não me conhecia, se você caiu agora aqui de paraquedas, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, clique no sininho, porque toda semana são três vídeos novos como esse, que são pura contribuição, que realmente vão te ajudar a cuidar melhor de seus olhos. Quanto mais eu estudo, quanto mais passo o tempo, quanto mais experiência eu tenho como médica, mais encantada eu fico com a perfeição do nosso corpo humano. É incrível, gente, como o nosso corpo dá sinais, ele dá sinais de tudo, ele dá sinais de alguma ferida emocional que você tem através da doença, ele dá sinais de que algo no seu corpo aí, no seu exame de sangue não está bem, através de mensagens ali que você pode identificar e interpretar. E o nosso olho, graças a Deus, eu fico muito feliz por isso, é um grande, mas simplesmente é uma grande lupa que vai realmente dizer o que está acontecendo com o seu corpo. Ele pode dar sinais se você tem diabetes ou não, ele pode dar sinais se você tem doença reumatológica ou não, ele pode dar sinais se você tem pressão alta ou não, ele pode dar sinais se você tem problema de tireoide ou não, ele pode dar sinais se você está com a sua imunidade baixa ou não, ele pode dar diversos sinais. E um deles, e que você ainda não sabia porque eu não tinha te contado, é que ele pode te dar sinais se o teu colesterol está alto ou não. Sabia disso? Legal, né? Muito legal. Tenho certeza que você gostou. E eu já quero que você vá me dando aquele like que só você sabe me dar. Eu quero que você vá compartilhando este vídeo com seus amigos, pessoas aí que tem pressão alta, que tem caso de infarto na família, que tem casos de família de colesterol alto, porque essa pessoa, ela pode simplesmente se olhar no espelho e falar vou fazer um exame de sangue, vou procurar um cardiologista, um clínico geral, porque talvez esteja com colesterol alto sim, porque meus olhos estão mostrando isso. E eu sei que você está super curioso, mas antes eu vou te falar o que é colesterol, afinal o que é isso? Colesterol é uma substância importantíssima para o nosso corpo, porque ele está presente em todas as células. Além disso, ele tem funções assim na síntese de hormônio, na vitamina, na absorção de vitamina D, na formação da bile, só que tudo em equilíbrio. Um excesso de colesterol, ele pode ser prejudicial. Como? Ele pode se acumular aí nas paredes dos vasos, formando essas placas de aterosclerose, e aí enfim, pode ser uma causa de um infarto, de um AVC, de uma trombose. Ai, é verdade doutora, e eu sempre ouço falar assim, colesterol bom, colesterol ruim. Eu vou te explicar em primeiro lugar, vamos falar do colesterol ruim, que é o LDL, é a lipoproteína de baixa densidade. É o LDL que ele vai se acumular na parede dos seus vasos. Então, você já viu ali que no exame de sangue, quando você pede, tem colesterol total, tem o LDL, tem o HDL. O LDL é ideal que ele esteja ali, bem dentro da referência, né? Você vai conseguir ver, se ele estiver acima, é um sinal de que esse é o colesterol ruim. O HDL já é a lipoproteína de alta densidade, ele é o colesterol bom. É aquele colesterol que todo mundo fala, quem faz bastante exercício físico tem o HDL alto. Eu, graças a Deus, você sabe, já te falei, eu pratico exercícios regularmente, tenho o HDL muito bom, tenho o meu colesterol super baixo. Então, é bom isso, é protetor. Por quê? Ele retira esse HDL que pode estar se acumulando nos seus vasos, leva pro fígado pra ser eliminado. Então, é muito legal. Então, dá uma olhada lá no teu exame de sangue, como é que tá esse percentual de colesterol bom, colesterol ruim, porque isso faz diferença. E eu já te digo que o exercício físico aqui faz diferença pra você aumentar o HDL. Este nível de colesterol alto, baixo, ele é influenciado por vários fatores. E os fatores são teu estilo de vida, se você faz exercício físico ou não, como é que está o teu peso, se você tá com sobrepeso, como é que está a sua alimentação, qual a qualidade dos alimentos, por quê? Gordura saturada e trans, frituras, produtos de panificação industrial, enfim. Aquelas comidas que você já sabe que são aí industrializadas, sorvete, gordura trans, bolacha, fritura. Aquela coisa aumenta o colesterol, com certeza. Por outro lado, uma dieta rica em frutas, leguminosas, grãos, comida saudável, aquela comida de verdade, que não tem industrializado, ela é uma dieta que favorece a você ter níveis adequados. Mas existe uma outra causa ainda, que é a causa genética. Então, eu conheço esses pacientes que, pelo menos, me falam que comem tudo direitinho, que fazem exercício, tá, tá, tá. E ainda assim, tem o colesterol elevado. E você, conhece alguém assim? Marca aqui nos comentários, já vai me contando, me conta as tuas histórias, me conta a tua realidade, que eu adoro saber essas histórias, essas curiosidades. Agora, gente, vamos finalmente entrar, então, aqui no ponto principal desse vídeo, que quais são as manifestações oculares do colesterol. Em primeiro lugar, existe algo chamado xantoma. Xantomas são manchas na pele. Então, eu vejo pacientes que têm aí xantomas na área dos olhos, que são manchas amareladas, que podem aparecer aqui nessa área perto dos olhos, mas podem aparecer em outras partes do corpo também. São realmente, essas manchas amareladas, são realmente depósitos de gordura ali na pele. Existe uma outra, que é extremamente característica, e só dá no olho, que se chama xantelasma. O xantelasma são manchas amareladas que aparecem, assim, no canto das pálpebras, e são até, assim, realmente incomodam muito o paciente, porque ele fica com uma estética, assim, muito aparente. Então, você olha, assim, você já vê aquilo. E é uma coisa super característica do excesso de colesterol no corpo. E aí, os pacientes vêm, se queixam e tal, e daí eles falam pra mim, tá, doutora, mas se eu baixar meu colesterol, começar a comer direitinho, fazer exercício, baixar de peso, etc., vai sumir essas manchas? Eu vou te contar, daqui a pouquinho. Vamos falar a terceira causa de colesterol nos olhos, que também é muito visível, muito impactante, que se chama halocenil. O halocenil é como se fosse um arco que vai crescendo ali em volta da córnea, na região do limbo. Então, é algo, assim, que, pelo próprio nome diz, ele deixa o olhar meio opaco. E é curioso que, às vezes, a gente tem pessoas, assim, bem jovens, que já estão com esse halocenil. Ele é uma coisa bem característica, familiar, então, geralmente, existem casos na família. E ele pode estar relacionado com esse excesso de colesterol também. E o halocenil, também, as pessoas me perguntam. Ah, doutora, se eu ficar com colesterol, se eu baixar agora o meu colesterol, tal, vai resolver o halocenil? Vai resolver o xantelasma? Infelizmente, a resposta é não. Uma vez que isso já se impregnou, já se instalou ali no seu corpo, não importa agora se você vai tentar baixar esse colesterol, isso aí não vai sumir. Uma curiosidade bastante interessante é que, não necessariamente, essas alterações no olho são do colesterol, mas, muitas vezes, são. Então, cabe a você, se você está com essas alterações, fazer um exame de sangue, procurar seu clínico geral, procurar seu oftalmologista para ver o que pode ser feito em termos de resolução desses problemas. Você não se preocupa que essas alterações em si não dão problemas na sua visão, exceto se você tiver com uma situação de muitas placas de colesterol no corpo, de repente pode ir um êmbolo, um trombo, para o olho, e aí isso se chama oclusão vascular, que pode ser oclusão de veia, pode ser oclusão de artéria, e aí algo, assim, super mais drástico. Mas, digamos, diante dessas alterações, assim, que são aparentes, que você pode aí olhar no espelho e ver, não se preocupe que não vai afetar a visão. Como é que se resolve? Há as manchas na pele retirando isso, o chantelasma a gente faz uma cirurgia para retirar mesmo, e o alucenil não tem muito o que fazer, assim, para limpar aquilo ali. O que a gente pode fazer, pacientes que se incomodam muito, que estão, assim, realmente chateados com aquela situação, é usar uma lente contato colorida, que daí ela vai tampar aquela área esbranquiçada e o paciente vai ficar bem, aí às vezes pode corrigir o grau e tudo mais. E agora eu quero saber de você, ficou com mais alguma dúvida? Se sim, por favor, deixe aqui nos comentários, você sabe, eu adoro interagir com você. Bora compartilhar esse vídeo com seus amigos, te dou mais uma chance, se você ainda não se inscreveu nesse canal, você teve a comprovação de quanto esse canal pode ser contribuição para a sua vida, e se inscreve, compartilha e ajuda esse canal a crescer. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!